Ainda vou te levar Não te quero assim tão longe Quando o céu do mar Quero ter você mais perto E certo Pronto pra te amar Ainda vou te levar 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 Quero ter o teu encontro Então Pra viver Tu sabe Quero ter você mais perto Pra 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 Ainda vou te levar Ainda vou te levar Eu podia até tentar acreditar nessa ilusão, não sei porquê, e ai que errado então O meu caminho meia, tava acreditar que eu tava certo, que eu era esperto e coisa e tal Cara sem visto na zona sul, andando por um monte de santinha pra lá e pra cá Mas com você foi diferente, foi de primeira, quando eu te vi, até me contou lá As oportunidades dessa vida me fazem crer, mas já me vem que aprende só em você O tempo passa, ainda é mais fácil, deixa a inserção, eu faço quando você se faz Porque eu vou lá, o grande, o grande, o grande, o grande, o grande mais Não vou fazer de novo, vai trazer você pra perto, pode, 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 pode Ainda vou te levar Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.